Lá Tem alguém lá, não tem? Vem pra cá comigo, vem Não filho, sozinho tu não vai filho Gente, meu Deus, ele tá levando o Flávio arraçado, mano Ele pegou o Flávio Eu tô com meu coração muito acelerado Volta, vamos pegar o carro Salve, salve, família linda Quem assistiu o vídeo passado Viu o que aconteceu, que o Anônimo veio Levou o Flávio E a gente tá continuando esse vídeo hoje Indo atrás do Flávio pra ver se a gente vai encontrar ele O que aconteceu Gente, deixa like nesse vídeo Porque a gente tá mostrando tudo pra vocês Compartilha esse vídeo com alguém Porque vá que alguém esteja passando por uma situação parecida com a nossa Eu não sei que jogo foi esse do Anônimo Hoje eu tô muito assustada E a gente vai levar Hoje ele se passou levando o Flávio E a gente vai levar vocês com a gente Gente, comentem aí onde que a gente deve procurar O que que a gente deve fazer Porque se a gente não encontrar ele Hoje a gente vai procurar a polícia Mas eu espero que a gente consiga resolver isso Sem ter que apelar, né gente Porque se o Anônimo só quer um jogo Então eu acho que meu filho está em segurança Faz pouco tempo que isso aconteceu Faz alguns minutos, né E é isso, gente Vamos lá com a gente, então Bora lá A gente tá ligando o carro agora aqui A gente vai abrir a janela E a gente vai procurar Porque Mário, Deus que não tenha acontecido nada, cara Eu também Flávio também é esperto também Flávio ele é esperto Uma coisa que eu sei que o Flávio ele é muito esperto Eu viajei, era pra deixar tudo sozinho, cara Mas ele foi toda a vida Quem assistiu o vídeo passado Viu que eu disse pra ele Não vai Então vai, falou pra gente não ir E gente, ele foi muito encorajado Porque na verdade ele não tava com medo Ele me falou que ele não tava com medo dessa vez É, mas esse que é o problema Esse que é o problema, gente Aí ele foi muito seco Vamos aqui de novo, vamos direto pra lá, nega Vamos dar mais uma olhada ali E aí depois a gente vai direto lá Gente, eu não sei Cara, isso é brincadeira assim, cara Onde é A brincadeira de hoje passou um pouco dos limites, sabe Passou mesmo A gente vai lá, gente, ó Agora a gente tá indo de carro Já era pra ter pego o carro Já demoramos muito Já faz uns 10 minutos isso, Vanessa Faz uns 10 minutos isso, gente O que aconteceu Liga o farol alto Não, vamos lá Ele foi toda a vida pra lá, né Ele foi toda a vida pra lá Então a gente vai ter que pegar aquela rua Pra gente parar lá, ó Porque na verdade, Vanessa É que a hora que nós formamos ali O cara de moto passa direto É um cara da segurança, entendesse? Aham Passa direto ali Passa direto Ele tava pitando Na hora que nós tava gravando ali Que eu fui correndo ali Passou aqui Ele faz essas vigias da rua, né Sim Pode ser que tenha ajudado em alguma coisa Pode ser, gente Vamos lá pro final, rapidinho Vamos Eu vou acelerar Obrigado Gente, meu Deus Que jogo é esse? Eu não sei Mano, será que ele levou o Flávio? Como é que foi? Como é que foi? Ele tava parado Fazendo sinal com a mão E aí o Flávio foi indo Toda a vida O Flávio disse Mãe, para aqui Que eu vou Todo mundo viu, gente O vídeo passado Quem assistiu Comenta aqui E o Flávio foi Sem medo nenhum Foi andando na direção dele Não, mas não é, pô Eu já fui nessa daí Já me dei mal Eu que já sou adulto, pô Então eu vou entrar aqui, gente Vou entrar aqui, ó É aqui, gente Tá, mas aqui Acabava a rua Cara, será que ele não levou? Ai, gente, com susto Ele teria que sair aqui, gente Vamos até o final pra ver, Fabinho Vamos até o final pra ver Porque vai que ele veio reto Ele pode ter voltado Caraca, mano E, gente, olha a situação Que é essa rua aqui, sabe? É terrível Passou um cara agora ali Com moletom preto Com máscara preta Mas eu acho que não Porque ele tava sozinho A gente tá rodando aqui de carro Ô, Vanessa Olha isso Tá, se ele veio por aqui, neném Só pra entender Primeiro eu tô pensando no Flávio Ele veio por aqui, ó Ele veio por aqui Então, do lado de cá Só se ele passasse por dentro Só se ele passasse por dentro Conseguiria Só se ele forçasse o Flávio a caminhar Se ele forçasse o Flávio a caminhar Ele conseguiria Eu vou entrar nessas ruas aqui Que são escuras Entra Que a gente tem que fazer aqui, ó O Flávio sempre Pra lá no final ele não tá Pra lá não tá Então se ele passar por aqui Ele vai entrar nessas ruas aqui Mas escuro Não sei, cara, não sei É igual procurar agulha no palheiro, mano Sério A gente vai no depósito Que é um lugar humano Eu vou até queixar o vidro, cara Já rodou estudos aqui, já Porque a gente já rodou tudo aqui Se eu tomar alguma atitude, Vanessa Se a gente não achar ele Vamos procurar nos lugares Onde o estranho já fez Jogou com a gente Se a gente não achar ele A gente vai direto na polícia hoje, gente Sério Ah, tem aquele lugar da boneca Lá naquela rua Mas é muito longe daqui Lembra a vez que ele fez com a boneca Que a gente levou Botou a boneca lá E a boneca apareceu E se ele tem uma moto Alguma coisa Com certeza A pé ele não anda A pé ele não vai andar Aqui, gente, ó Aqui eu já fiz Vou ali, vou ali Mano do céu, cara A gente não devia ter ido, cara A gente não devia ter ido sozinho hoje Tipo Ele tá muito bravo Porque a gente vai se mudar Caraca, mãe É muito assustador isso aqui Mano, olha Jogaram pedra no carro Jogaram uma pedra no carro agora, mano Jogaram uma pedra no nosso carro Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Deixa eu fechar o vidro, gente Fecha o vidro, fecha o vidro Mano, no céu Não tem nem saída, cara Que assustador Não tem nem saída aqui, cara E como é que eu vou achar o Flávio agora nesse lugar? Meu Deus do céu Gente Chegamos na rua aqui, gente, ó É nessa rua aqui, gente Vai devagar Olha o buracão, hein, mano Olha aí, olha o buraco Gente, que horror Meu Deus do céu Mas hoje tá clara aqui, ó Olha pra lá, pra lá Cara, olha isso Ali que é uma assustador Não tem nada lá Não tem nada aqui Não tem nada aqui Eu também tô preocupada, Fabinho Mas o que a gente vai fazer? Também nada, gente Nada, nada Que lugar da carta lá A gente não foi até o final da rua lá, não A gente vai agora onde ele deixou carta Pra nós lá É o último lugar, né É o último lugar que a gente vai Se a gente não encontrar ele Olha, olha, olha Ai, meu Deus Que susto, mano Que susto Deixa eu desligar aqui Que é morador, gente E assim, gente Não brinquem com coisas Que vocês não conheçam, sabe Olha a coragem do Flávio O que aconteceu Tipo Não brinquem Ai, meu Deus Tem um buraco gigante aqui, cara Não brinquem Não se encorajam muito, sabe Porque a pessoa Quando tem muita coragem Acontece esse tipo de coisa A gente vai agora No último lugar E se ele não encontrar ele A gente vai procurar ajuda Porque o anônimo dessa vez Esse jogo não se faz, sabe Não, não é nem isso, Vanessa O que aconteceu Se o Flávio tá bem, sabe Cara, eu nem sei o que falar Ai, Fabinha Vanessa, eu tô preocupada Tu não contou pra Isa, né Não, eu contei, pô Não contou pra ela A gente me ligou ali Aqui não tem Entra aqui nessa rua de novo O que é? Não, nessa rua A gente não saiu dessa rua Não, mas a gente sai lá Gente, olha Olha as ideias, mano Caraca, mano Esperança, nega Se a gente não estiver lá Vai e toma uma atitude, tá, nega? Com certeza Com certeza Porque aqui é mais perto, na verdade Não sei nem por que a gente Foi lá pra aquela mandalã É porque a gente sempre vai Aonde ele deixou a boneca O depósito É Vai, então ele passou Tudo com isso aqui Com o Flávio aqui, né Passou Foi lá que ele pegou o Flávio Foi, foi lá no final Que ele pegou o Flávio Que loucura, velho A nossa última esperança mesmo, gente Gente, ó Tá chorrado aqui, né Tá lá o Flávio, tá lá, tá lá O Flávio Para aí, Fabinho Mas ele tá correndo Ai, graças a Deus O que foi, filho? Abre o carro, pega e vamos Vem, vem, vem Pega ele O que que deu, cara? Filho, graças a Deus Ai, meu Deus Graças a Deus, gente Meu Deus do céu Mas por que tu não conseguiste escapar, cara? Agora eu consegui Eu não tinha conseguido Tá, o que que aconteceu? Por que que tu foi? Calma, relax, relax Meu Deus, filho Sai daqui Ele veio de lá? Gente Aonde que ele tá? Meu Deus, graças a Deus Ele tava com alguma coisa na mão Com arma Meu Deus, gente Graças a Deus Porque passam as mulheres Aí ele me largou Gente Aproveitei e saí correndo Cara, eu falei pra ti não ir, cara Ai, filho Graças a Deus, gente Ele tá bem, gente Ele foi até onde? Ele tá sozinho, filha? Tem uma guria com ele Uma menina? Como uma menina? Mas aqui, onde é que ele te levou? Pra onde? Ele fala pra cima Vamos lá dar uma olhada, Vanessa Vamos Vamos Pra cá, filho Caraca, mano Perto contigo e tá tudo certo, filho Tá aqui nessa subida aqui Tá, mano? Não tinha ninguém, filho Ninguém não conseguiu te berrar nada na hora, cara Eu não consegui Ele tá na minha foto do momento O que ele falava pra ti, filho? Que a minha Olha a moto de vigilância aí Essa aí É a moto da vigilância Essa aí que eu falei pra ti, Vanessa Mas você tá bem, dá a mão pra mãe Pô, Vitor, mas chegou de botar dentro de alguma casa, alguma coisa? Não, não chegou Mas ele tava te levando Ele falou, vai, você conhece minha casa Mas não conhecia essa voz dele, nada? Não conheci Ele mora pra cá, então Cara, a gente tava indo na polícia, cara Sério Nunca mais faça isso, Flávio Gente, graças a Deus, o Flávio tá bem Graças a Deus, o Flávio tá bem Aqui, gente Pera aqui, filho Naquele buraco ali, ó Naquele buraco lá Ele mora aqui, cara Olha, eu falei com a gema aquele dia aqui, cara Gente, ele mora aqui, cara Ninguém foi ali, não Gente, ele mora aqui, cara Será que eu vou lá, Vanessa? Não, não Não? Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui O Flávio não tá bem Gente, ele mora aqui Foi dali que isso é isso, filho? Eu tava subindo aqui, ó Foi aqui, ó Cara, ele mora aqui Não precisa escapar aqui Passamos um caminhão aqui, ele pegou Ela pega e sai correndo Metiu o pirote Meu Deus do céu Vambora, vamos sair daqui Vamos lá, acho que é 20 segundos, cara Vamos sair daqui Olha, ó Tu desceu por aqui correndo, filho É, ele desceu toda a vida A gente encontrou ele Cara, como é que a gente não encontrou ele aqui? Porque a gente passou aqui, não passou? Passamos aqui Passemos e descemos Não, passou daqui, ó Nós descemos essa rua aqui, ó Ele passou a vala contigo Ou ele fez a volta? Mano, ele foi muito rápido, cara Foi muito rápido O cara me arrastava, velho O cara é muito forte Ele tem uma força que não é dele Porque quando a gente viu lá Que ele escalou o prédio, cara Eu já vi que isso não era normal Mas ele não falou nada? Não falou nada assim da família, nada? Ele falou? Não, o Flávio falou Ele não é engraçado Ele falava, velho Que ele pode falar no vídeo Ele falava que ia me matar Mano, não fala essas coisas, filho Não fala essas coisas O Flávio disse que tinha uma menina com ele Tá Mas tu viu a menina, filho? Não vi a menina Pô, como é que tu sabe, então, que tava lá? Pela, eu queria tapar o meu olho Ele botar mais que o meu olho Meu Deus do céu, cara Vamos pra casa, vamos pra casa Vamos pra casa, gente Daí lá a gente volta Gente, como o Flávio tá muito nervoso A gente vai finalizar o vídeo aqui Ele tá bem nervoso Ele vai tomar um ovo Vou dar um calmante pra ele em casa Vou dar um banho nele A gente resolveu nem terminar em casa É, o Flávio não quer mais Eu tava conversando Na verdade, o Victor não quer mais gravar esse vídeo Se tiver aqui, diz que não vai mais É Eu concordo Mas fica com um aprendizado aí Espero que o Anônimo nos deixe Porque a gente fez tudo certinho Então a gente quer muito que ele nos deixe Não, não, agora quem não quer sou eu Agora eu faço questão que ele volta Porque agora a próxima vez Quem vai sou eu E eu vou, eu vou daquele jeito, né Sabe E agora eu vou cuidar do meu filho Graças a Deus deu tudo certo Foi muito desesperador Quem acompanhou ouviu tudo Mas graças a Deus, sabe Graças a Deus a gente encontrou ele bem Ele não tá machucado Mas descobrimos que tem um Que o Anônimo tem uma menina Que acompanha ele Uma garota E que a gente não Voz de criança Voz de criança, sabe Então o que me assusta muito mais A boneca, uma criança Aquela roupa dele Aquela máscara dele, sabe E a força que ele pegou Ele é muito alto Ele é muito alto Ele é forte O Flávio disse, sabe Então E o Flávio foi em direção a ele agora Achando que realmente era um jogo Uma brincadeira Que ele ia apavorar o quadro Já deu pra ver comigo Ele já jogou um pó do nada lá Que já E a máscara voou até a mão dele Mas é isso Família, a gente ama muito Muito, muito, muito Vocês de coração Desculpem pelo vídeo anterior Que eu mal consegui encerrar E esse deu tudo certo Um beijo A gente ama vocês E amanhã tem vídeo Tchau